Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Skate 3. E aí galera, vamos lá fazer um How of Meat? Vamos lá, que loucura. É isso aí. Bora lá então. Bora. Ah, o cara, é tudo errado. O que é isso aqui? Isso aqui é um challenge, gente. Mais conhecido como How of Meat. Onde tá aí, mãe? Vai começar? Será que vai começar agora o challenge? Eita porra! Eu quero, né, mãe? Eu quero desafio. Sério, Nicolás, que você gosta de um desafio? Vai, velho. Por mim pode começar aí, ó. Foi, dois, três e... Já! Foi. Não era certo, hein? Ah, nem foi na hora certa, né? Certo? Será que foi, velho? Nunca saberemos. Bom, eu só não quero ser o primeiro, velho. Por favor, Skate, não coloca um primeiro. Ah, qual que é eu? Ah, por que eu? É o bonzão, né? Sai fora, velho. Não quero. O que tem que fazer aqui? Se quebrar, velho? Sério, velho? Eita! O cara tá achando que tá lutando judô, gente. Eita, porra. Nossa, o cara vai se jogar na água, velho. Como assim? Ué? Ele caiu na água. Ah, ele caiu na água. Hum, e esse é o tal, velho? Ah, gente, eu nunca joguei esse modo, homem. E esse é o tal do mula? Ah, se joga, velho? Se quebra, velho. Whatevs? Whatevs pra vocês aí, ó. Não, velho. Larga o Skate, velho. Aperta L2, R2, 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 L2. Ah, é. É tarde. Ah, velho. Ah, é. Os caras não me falam isso, gente. Ah, não vale. Não vale. Você larga o Skate. Ó, ó o que o Alan vai fazer, ó. Você vai largar o Skate, velho. Você faz assim, ó. O meu Skate pretão aqui, ó. Fabuloso. Joga ele lá pra frente, ó. E agora você vai, ó. Uhul! Vai girando, velho. Vai girando. Quanto mais giro, velho, mais pontos, hein? Ah, porra. Vai, 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 vai. Kika, Kika, Aê, Kika. Passou o seu aí, que louco. Olha isso, Nicolás, me ajuda, velho. O cara tá tudo errado ali, velho. Ó, chega. 114 mil, ó. Certinho, né? Redondinho. Agora eu, velho. Ah, eu, velho. Ô, Nicolás, você para com isso, rapaz. Você pega aqui assim, ó. E joga lá, ó. Ó, ok. Ih, ficou aqui, velho. Fui. Chegou ali. Ó. Isso. Nossa, lá, velho. Quebrou o ossinho, velho. Tá louco? E agora, agora ele vai... Agora ele vai passar você longe, né? Vai, vai, vai. Vai. Grande. Olha só. Que isso, velho. Olha. Vai, para, não, não. Que isso. Você viu que ele tava girandinho e de repente ele deu assim. Bora eu, bora eu, bora eu, bora eu. Ah, sai foda. Triângulo, eu, triângulo, eu jogo de novo. Triângulo é R2, aperta R2, velho. Triângulo, isso. R2. E R2. Joga o skate, velho. Que isso? Foi, 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 velho. O que tá fazendo? Ele pegou de volta o skate. Você jogou assim? R2, L2 agora, velho. R2, L2. Isso. Eita, pô. Ó, cara. Tem um jeito, ó. Qual que é? É para frente, né? Não é para frente? Para frente ou para baixo? Ah, ó, não contou meus pontos. Ah, não sou, não. É que você não passou os 56 mil, né? Ó, o skate aqui, ó. Fica com vocês, ó. Cuida pra mim. Obrigado. Bora. Ah, olha, mais. Que isso aqui, que isso aqui. Ah, não, não. Sai daí, sai. Ah, que vacila. Perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Olha, gente, isso aqui, ó. Esse Ralph Smith assim, ó. Agora eu vou para o outro lado, hein. Eu vou para o outro lado aqui, ó. É sério. Vou pegar aqui. Fica aqui, ó. Joga o skate assim. Joga longe. E foi. Como é que você fez isso, Mike? É com os dois analógicos para a esquerda. Isso. Vai. Ó, daí você tem que colocar os dois analógicos para cima. Os dois analógicos para cima. E R2, L2, né. Para pular assim, ó. Assim, para trás. Pula. What the fuck? Ele ficando na mão, velho. Como assim? Vai. Ele vai passar. Olha só. Passou. Passou. Isso. Vai. 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 Olha lá, velho. Ele consegue se levantar. Ele está ali, velho. Como assim? Ele deu 15, velho. Eu cheguei a passar ou não? Passou. Passou. Que louco. É 129. Agora é o Nicolas. Rapaz. Vai, Nicolas. Isso. Faz o queiminha. Grande. Pulou. Vai. Isso. Nossa, perfeito, velho. Nossa, vai se quebrar. Vai. Vai, vai, velho. Para os lados. Isso. Mãozinha. Que legal. Ah, melhorou já, hein, velho. Melhorou bastante ali, ó. Rapaz. Aqueles giros ali, velho. Aqueles giros ali. Nossa. Ah, como assim? Olha o meu... Ah. Ele não é... Ele não soma. Ele não soma. Não soma. Ajudou. Ó. O cara dando um kick ali, velho. O cara dando um kick. Ai, meu Deus do céu. Nossa, sim. Ah, velho. O cara caiu tudo errado. O cara caiu tudo errado, velho. Pula, Caveira. Ah, Caveira. Me ajuda aí, Caveira. Ah, ó. Viu? Ele faz... Ah, gente. Fazendo manobra assim, né? Nossa. Parece um torpedo, gente, ó. Parece um torpedo. Tornado ali. Olha isso, velho. Tipo, o cara quebrou, assim, todas as partes do corpo, mas continua saltando, né, velho? É, esse é o tal do mula, hein? Esse é o tal do mula. Esse é... Aqui, ó. Ó, Nikos. É eu? Dá aquela treinadinha, velho. Dá aquela treinadinha assim, ó. Pula aí, ó. Eles sabem voar, gente? Vocês sabem voar, assim, ó. Tipo, paraquedista. É, eu tô igual ao paraquedista aqui, velho. Nossa! Vamos ver o que eu vou fazer agora aqui. Ah, Nikos, você tá livre pra fazer o que você quiser, velho. Tá ligado? Ó, tenta subir aqui, velho. Vamos ver. Pra onde? Nossa, Mike. Ui, quase caí, velho. Ó, Mike, vamos de novo. Faz um challenge aí, Mike. Sério? Olha o que eu tô fazendo aqui. O challenge, Mike. Sério? Você quer fazer outro, Nikos? Ô, Mike, olha aqui pra mim, ó. Ah, para com isso, velho. Para com isso, o que, velho? Para com isso, o que, velho? Vem cá, mano. Ô, gente, coloca na minha câmera aí, consegue? Ó. Não dá. Ó o jeito que eu tô andando, ó. Ah, é, ó. Parecendo dinossauro. Ó eu. Ó. Como assim, velho? Gente, eu peguei o jeito, hein, gente. Eu peguei o jeito. Olha, agora tudo ficou claro. Mas eu não sei o que você tá fazendo, Mike. Eu não sei, ó. Eu não sei, velho. Como assim, não tá? Esse Mike pareceu um louco, velho. Ô, Mike, ó. Olha aqui, ó. Você é o cara, hein. Você é o cara, hein. Ô, gente, ó. Assim, velho? Sério? Aqui, ó. Não sei, velho. Não sei, velho. Ô, Nikos. Ó o outro pulando, né, que nem um louco. Fui. Eu e o Alan conversando ali, velho, em cima ali e tal. Vocês tão vendo o meu? Olha aí, eu ali, ó. Isso, Nikos. É assim mesmo, velho. O Nikos aprendeu, Alan. Sério que ele aprendeu, velho? Acho que agora ele merece uma revanche, hein, velho. Ah, vamos lá, então. Nikos, quer ter um pouco e bora, né? Agora a última, última aqui. Pera aí, Mike. Vamos ver. Pode treinar, velho. Pode treinar. Olha só. E esse torpedo, velho, olha. Ui. Cai, cai, velho. Ah. Esse Ralph Smith é demais, velho. É demais. Ah, mas tem tudo uma questão de o cara cair certinho no chão. Tem, tem. Tem, tem. Não é só se jogar, né, velho. Tem toda uma habilidade por trás disso, né? Com certeza tem, né? Olha. Última vez aqui daí. Pode começar aí, Mike. Sério, velho? Oxi. Ó. Grande. Rapaz, sabe que dá pra dropar daqui de cima? Ah, dá, né, velho? Ah, dá, né, velho? Ali, ó. Ali tem, ó. Vamos ver. Fui. Raza. Vamos ver. Uh. Vai, Mike. Começa aí. Vamos de novo aí. O próximo. Vamos lá, velho. Vamos lá. Chamou a atenção. Oi? Vai. O cara chamou a atenção ali, velho. Você viu, velho? Eu vi isso, hein? Eu vi isso. Achei assim, 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 né? Muito bom. Ah, chora, velho. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu não gosto de ser aquele cara que estreia assim, mas vamos lá. Eu vou dar o meu melhor, velho. O Arevis, Alon. O Arevis. Uh. Foi. E... Ah, velho. Não, não, não. Cai, 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 cai. Ah, por que, Mike? Me ajuda aí, velho. Ele foi o tal do fail. O cara caiu de costela ali, quebrou ali a cavícula. Cavícula. Isso. Isso é o turno do Mike to Bear Gamer. Sou eu aqui, ó. Joga isso aqui fora, rapaz. Aí. E fui. Assim, ó. Uh. Vai cair ali em cima também. Não. Não. Bravo. Ah, nossa, agora ele... Nossa, agora ele vai destruir, velho. Uh. Vai. Solta. Isso, rapaz. Que isso, velho. Solta. Olha a mãozinha, velho. Atrás. Não, não, não. Não para, não para, não para. Não. Vai. 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 Ai. Ah, tá bom, velho. Uxi. Se alguém fechar o olho, vocês decidem que eu achar meio estranho. Caramba. Grande, Nicolas. Mostre aqui o que você aprendeu, vai. Mostre todas as habilidades que foram aprendidas, velho. Ah. Bateu na minha parede, velho. Na minha parede, velho. Ih. Nossa senhora, o impacto foi monstruoso, hein. Ih, ah, mano. Ih, ferrou, velho. Ele pegou o jeito, velho. Temos um novo mestre das habilidades. Ah, parou. Ah, caro, parou. Ele pegou ali o jeito, velho. Ele pegou ali o jeito. Ah, velho, eu vou tentar, ó. É a minha segunda chance, eu vou ter mais uma, né. Vou arriscar. Com certeza você vai ter mais uma, né. Arrisca, velho. Quem não... Já diria o poeta, né, velho. Ganha, cai. Não, quem não arrisca, não petisca, né, velho. Ah, por que que ele vai, velho? Ah, me ajuda ali, jogo. Grão, oxi. Isso aí agora sou eu, hein, velho. Eu quero aqui, ó. Sério que é você, Mike. Sou eu, eu vou tentar... Eu vou tentar alguma coisa diferenciada, velho. Tentar alguma coisa diferenciada aqui. Ele vai soltar de skate? Alguma coisa diferenciada assim, ó. Ó, várias coisas assim, ó. Nossa, caiu na água. 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 Será que eu podia ter pulado de novo? Não, acho que não. Não sei. É o outro que ia pular de novo. Sai fora, Mike. Já ganhou. Vai, Nicholas. Destrói, velho. Destrói. Aqui eu não vou vir já. Não vou destruir. Sai fora. Tô observando bem. Foi. O cara tava todo... Nossa, ele deu um... O cara deu um mortal ali, velho. Ele caiu, né? Ele não pulou. Você viu, velho? Ah, tem toda uma questão de cair certo, gente. Tem toda uma questão de cair certo. Tudo uma questão de cair certo. Ah, chora. Envolve de cair certo e não cair. Ah, envolve toda uma física, né, velho? Agora, se ela não ganhar também aqui, eu não sei quem vai ganhar, né? Ah, ele vai aquele cair no container. Para. Não, Alan. Isso. Agora, eu vou ver todo. Ah, meu Deus do céu. Será que... Vai, vai, pula, pula, pula. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É só um pai de família, né, não. É só chegar ali. Oi? Não. Só chegar ali. Uxi. Vamos embora. Será que é a última vez? Tem o Nicolas de novo, né? Tem o Nicolas, né? Certamente que sim. Olha. Isso, rapaz. Vai. Não. Vai. Vai. Não. Ah, o esqueletinho. Ah, o esqueletinho. Ele morreu, velho. Porra. Foi tão bonita essa. Gente. Agora o Nicolas. Grande, Nicolas. Agora você vai ver o poder aí. Nunca, né? Vai. Agora a gente vai ver o poder. Solid State. Vai, Nicolas. Nossa. Ele sempre vai se mortar, velho. Nossa. Agora foi, hein? Ih, agora foi. Meu Deus. Olha lá. Ah, não. Acabou, velho. Mas, nossa. Foi muito bem, Nicolas. Foi muito bem, velho. Parabéns, velho. Essa foi a primeira vez que jogou o Ralph Mitchell, não foi, velho? Sim. Então, velho. Olha, o Ralph. Olha, olha. Olha esse Mike, olha, velho. Quebrando cada ossinho do seu corpo, olha só. Cada ossinho. Ah, 206 ossos do corpo. O cara quebrou pelo menos 200, gente. Oi? Será que você acha que foi tudo isso, velho? Aqui, ó. Eu quero dropar ali, hein. Vai. Vai. Dropa. Ah, mentira que não encaixa, velho. Mentira. Eita. Eita. O que aconteceu aí, gente? Eu vi um... Eu escutei também. Fui. Coloca o skate, arrombado. Para ali, hein. O que você escutou? Ah, não? E você? Esse cara é o grande Beto, né, velho? Grande Beto. É. Tá crescendo, né, velho? Tá. Tá virando, assim, um... Um grande Doberman. Um grande... Um grande dog, né, velho? Um grande dog. Cadê o Nicolas? Ele ficou até um minuto de silêncio, assim. Cadê o Nicolas? Eu tô lá longe. Ah, você tá aí, velho. E, Nicolas, o que você achou do Ralph Mitchell, velho? Ralph Mitchell? Bem legal. Bem... Bem... Foi bom. Foi bom demais. Ah, olha aqui. Aqui eu consigo ir longe. Olha aí. Olha aí. Vai longe. Vou até pular e... Ah. Eu queria tentar chegar ali no prédio. Só que vai? Ah, vai, né, velho? Ah, mas não vai, né? Vamos ver. Salta, 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 salta. Ah, eu errei, velho. Agora que eu percebi o quanto eu errei, o que eu queria fazer. Sério, velho? Sim. Cheguei. Se tivesse mais uma chance, tudo seria diferente, galera. Tudo seria diferente. Olha aqui. Eu entendo quando que ele para, velho. Você entendeu essa lógica, Mike? Como assim para? Quando que ele para de pular e quando que ele não para. Ah, não tem uma lógica assim pré-definida, né, velho? Tipo a mãozinha puxando assim. A mãozinha puxa e repuxa, hein, velho? Só que aquela mãozinha ali, olha. Aquela mãozinha ali, velho, olha. Nossa, velho, que isso, hein? Andei na parede do container ali. Gente, que loucura, hein? Então isso aí, galera. Falou tchau, falou. Pera aí, ó. Tô no combo aqui, gente. O cara tá no combo aí, velho. Mas vou ter que me despedir. Falou. Isso aí. Eee? 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 E aí